O novo time do plano foi anunciado com jogadores que marcaram a história do CSGO brasileiro. O elenco conta com Fenix, Fer, KNG, Boltz e Taco. O time participará do Open Qualifier para o próximo Major, que acontecerá em Copenhague, na Dinamarca. Nesse vídeo eu separei os principais momentos da carreira de cada um desses jogadores desse novo elenco. São momentos deles no CSGO, mas que servem para termos uma ideia melhor do que esse time será capaz. Toco, uma playa! Nio, o último último para o Virtus Pro, e ele tem um trabalho para fazer, seguindo com o opção, ele está blindado para um 1-on-1, Nio. E aí, é Toco, again! 4 kills para ele! A 4K de Toco e um grande play para o 2 VP de minuto. Esteve aqui, vai para ir para o final, Canny, finding um mais headshot, e Boltz, ele é miles away do o action. Can ele get a defusa em? Ele vai tapar em 1, mas eles não percebem onde ele está. E Boltz, ele está indo, tentando ver se ele consegue, ele vai dar o kill, Canny, e ele vai dar o kill. Canny, ele está indo para o long A. E FNX, se ele fornece, como é o call? Porque ele deve ser capaz de ir para o MSL, ele vai dar o kill, mas ele vai dar o que ele está no, ele está lá. Ele vai esperar? Oh, isso é huge! E FNX, o que a play! Boltz, ele vai dar o site, ele solucionou, com muita disciplina, e olha ele agora. Graças a estar há muitos anos no mercado, tendo centenas de usuários acessando diariamente, o CSGO Fest está disponibilizando um cupom exclusivo aqui do canal, quem usa ele vai ganhar 10% de bônus em qualquer depósito, e ainda vai ganhar uma caixa grátis. O site tem diversos modos de jogo, sorteios de skins com frequência e muito mais. Acesse o CSGO Fest no comentário fixado embaixo desse vídeo. Faça seu registro e escolha o método de pagamento de sua preferência para fazer seu primeiro depósito. Eles têm uma ótima equipe de suporte e muito mais para você conhecer. Acesse o site deles agora mesmo no comentário fixado aqui embaixo, e faça seu registro hoje mesmo. Seja bem-vindo ao canal Scout de FPS. Eu sou Yasuke e nesse vídeo vamos ver as melhores jogadas do novo elenco do plano, principais momentos que marcaram a história de cada um deles no CSGO, e que agora voltarão a competir no CS2. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e deixe seu like no vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Ele tem que ter que ter 5. Ele tem que ter que ter 5. Não sei se ele spotta, mas, mas, ele está fazendo o direito. Ele sabe que ele tem o Smoke Town lower, então, Tarku está mostrando todos os skills agora no 1-on-1 com Kerrigan. Isso pode ser huge. Isso é o que você precisa, mas é o Kerrigan. Este é o que é sempre que ele está. Este é claro que ele está em conta de que ele está em seu caminho. Então, cada posição que ele chegue, cada angle, tem um Threat, mas, mas, você presta Tarku vai ter um jogo? Confidência a plenitude, e vamos ver se ele faz. E ele está! Isso é um acílho de Tarku. Isso não é o que você vê cada dia. e, para que seja, eles não... ...e não é o que ele faz até, e agora ele nos deslizou a bot, ele deslizou a 1v3 para secure a map para Immortals, mas não é como esse, não é como você deve ter batido tão bravemente com uma grande deficiência. Bot, na Prowl, randos o bomb, ele entra a segunda frag, e ele tem um kid, também, isso vai chegar a Sonny, o next Bullock pode sumar essa map, ele vai ter o full defuse, ele vai ter ter o pique agora, Sonny, um segundo, Oh, eu vou ter o defuse! Um... Ficou! Perfeito feito para o Na'Vi, eles estão conseguindo o back-off, e agora é o After Plant. Point blank de KNG, que assassina o Guardian. E ele pode ter o Angle, mas a Cez vai encontrar o T-Mate Lucas. KNG trying again, Henny está no final. O Double Orb está no playa, e é o reticado, é tão difícil de fazer. Mas KNG está a kill, trying again, Henny tapping a bomb a single time. KNG está no mais frac, e agora é um triple para ele. E Flamie está no other side denying a bomb, hiding in the corner. KNG picking it up for the clutch, and the defuse. Absolutely ridiculous. How does that work? They backed off, he's perfect. If he goes, it's a sitting duck, and he's gonna line them up. Oh, he's blind, though. He's gotta line this up, he's gotta get it perfect. One goes down, sprays for the second spot, and the third as well. He's got it! Well done, Firth! He's in at the end. They continue to hit the shots, because, well, Flusher, I mean, Flusher and Fnatic, they need to do it now. That's a good trade to start off with. JW going down for Coldzera. And now, Tarko gonna fall next, actually. That's all of them. He's hitting a shot. LG, they need to move fast. Otherwise, there is rotation. It's gonna come in for Fnatic. There's a good push going in. Fnx picking up one all over the refrag. But Fnx now a triple, and he's trying to see if he can pick up this USPS. He's got the bomb right there, but he can't make it down the stairwell. And he's alone in this one-on-two. He's finally gonna make a rotation. But the problem is now, when he plants, he can't make it out. And he's stuck in here. Just getting the bomb down. He's gonna have to take the fight. There's the one shot. Fnx... Oh, no! Are you kidding me? Fnx does a climb kill! That's an ace in the round! Second kill kill de KN. Terceiro kill de KN. ... Ah, I... Eu quero esse, hein, mano, editor, eu quero esse, eu fico até em silêncio, eu vou buscar você, eu vou buscar você. Lembra daqueles sentando de baixo, não lembro, mano. Ah, que isso, velho. Oh, vai me dando bairros aí, velho, que o Major vem como. Eu vou buscar você. Ah, você pode ver o que ele estava indo, e ele foi lançado a Dinka, eu acho, contra o Christian, e ele foi atrapalhado, e agora o Fer tem o controle da bomba, tem 16 segundos left, this is actually in the realms of possibility, the Molotov is going to wreck him though, he has to move out, but no one's pushing behind this, it's going to be two separate 1v1s, and Fer is potentially on track to pick this one up, unfortunately he switches across to an AK with only one bullet, can he land it? Not quite, Chris J is so close to timing out, and Fer's got it done, it was the scrappiest of rounds. Right out, Neo almost jumping on top of Boltz, who sets up a great quad kill, spraying down every... on this map in time, but they flash over, and they push, you know, A with all five, only able to get, oh, two kills now, but I think that is all that they will get. Oh no, oh what? This is somehow going down to a 1v1, as FNX takes down nothing, since he runs out of ammo, and then he grabs the headshot on the Skadoodle as well, but, as FNX has even pushed through, doesn't have armor, mind you, but still, he's separated to an AK, but he might get caught reloading, here they both jump out of the open, and FNX, what is that? He destroys, Klo! He did, Zeus taking a leash down, unanswered frag so far, Taiko with one, but they need so much more. Nitro picking off electronic, playing around the smoke, but Simple's gonna be peeking soon. Have you got the right angle? There's Taiko, it's a transfer from Taiko! That's huge! And there is another one, four kills from Taiko, match point for Liquid, what a time to step up! That's a question that someone asked, and so on, I think that for a FURIA, I would like to bring the KNG just if it's for to sell and trade for them, and to trade for them for them. That's why, for example, the Kaceratu and Yuri, can be very good? That was a question, the Vini, the Art, the Abel Jays, can be good players? They can be good players, but I think that for other teams outside, without a MBR, nobody would buy it. Look at the KN. Oh, how has he done this? Boom Bastic, one might say, is he gonna go, the thing is he can't really go for a knife, because it takes so long for the Cesar to be ready. Oh, James, this is so good. What is this? Oh my God! Three, 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 three! Oh my God, no, no! He's done it! And ridiculous! And he's got the bomb! Thank you so much for watching until the end. As I showed you in the beginning, this video is sponsored by CSGO Fest, one of the biggest sites in the scenario, and that is on the market. Using the coupon SCOUT, you have 10% bonus to deposit, and to earn a cash-grat. You will also be helping the channel. If you want, there are two other videos on the channel that I recommend you watch, appear on the screen. Now, for today is it. Thank you for watching until the end. Fique bem. Valeu!